Oi galerinha, eu sou o Dino Feliz e galerinha se inscreva aí no nosso canal, deixa o like aí no vídeo E nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música fake amor, então bora lá pro vídeo galerinha Já não dava mais, nem pintar de ouro o nosso relacionamento, eu não tinha paz Propaganda enganosa você me fez cair dentro, já não dava mais, nem pintar de ouro o nosso relacionamento Eu não tinha paz, propaganda enganosa você me fez cair dentro Eu não caio mais nesse fake amor, o que a gente tinha já acabou E não adianta, posso beber, chorar, mas me apaixonar eu não vou Eu não caio mais nesse fake amor, o que a gente acabou E não adianta mais chorar, mas vou me apaixonar eu não, 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 não Já não dava mais, nem pintar de ouro o nosso relacionamento, eu não tinha paz Propaganda enganosa você me fez cair dentro Fiz um fake amor, fiz um fake amor, prato, batistal guiar, batistal guiar, amo Fiz um fake amor, fiz um fake amor, prato, batistal guiar